No ano que vem, claro que a gente vai fazer sempre com o Paysadu E a gente vai curtir uma festa agora Que é uma confraternização do Paysadu Não é apenas pela cerveja da cabeça Então a gente vai pra frente Valeu pessoal! Paysadu Eu jamais poderia imaginar de ter um retorno tão grande do Clube do Coração E estar aqui é uma coisa que eu nunca imaginei na vida É muito bom do Paysadu aproveitar todas as oportunidades que o Clube nos dá E acima de tudo vir aqui e poder desfilar com o uniforme número 12 É muito gratificante Eu acho que todos os torcedores gostariam Mas como nós somos sócios da de frente nós conseguimos Papão! Tá de parabéns a Lobo, Paysadu E quem tá na terceira que chove Aqui Papão Como sempre surpreendendo muito a gente As cores celestes que a torcida sempre espera E é isso aí, vamos que vamos Papão! Vou levar até as camisas Muito bom, gostei Dando destaque para a marca O assassinador Bacana, parabéns É isso aí Muito linda, muito bacana Camisa perfeita Muito linda E espero que toda a nação bicolor goste Tamo junto Tá linda Perfeita O material De excelente qualidade É o que importa A torcida tá feliz E bora apoiar Porque daqui é pra melhor É o maior clube da Amazônia É o maior time do norte Tá? Papão é o maior de todos É o maior de todos